Cerca de 70 delegados afegãos entre talibãs e representantes políticos e da sociedade civil concluíram uma rodada de conversas políticas que durou dois dias como parte dos diálogos que podem, por fim, a guerra no Afeganistão. Organizado pelo Qatar e pela Alemanha, o encontro, que começou no domingo, foi encerrado nesta segunda-feira. A reunião foi concluída com a leitura de uma declaração conjunta que promete um mapa do caminho para a paz. O evento coincide com a vontade dos Estados Unidos de se retirar do Afeganistão após 18 anos de intervenção militar, a mais longa guerra de sua história. O encontro abre as bases para um processo monitorado que prevê também o regresso de desalojados e a não interferência das potências regionais no Afeganistão. O texto também inclui a vontade de garantir os direitos das mulheres nos assuntos políticos, sociais, econômicos e educacionais, de acordo com e dentro do marco islâmico de valores. A diretora executiva da rede de mulheres afegãs, Maria Krami, disse que não se trata de um acordo, mas a base para iniciar as negociações. O encontro foi realizado em um hotel de luxo em Doha e uma explosão de aplausos tomou conta do local após a leitura final do texto.